She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her Oi, oi gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Malena e esse daqui é meu canal Onde eu dou várias dicas de rotina, produtividade, hábitos, estudos E no vídeo de hoje especificamente eu vou mostrar pra vocês como que é a minha rotina produtiva da noite Geralmente a minha noite começa dentro da academia, agora são 5 horas da tarde Eu geralmente vou treinar umas 5 e meia e quando eu saio de lá já tá totalmente de noite Então o que eu vou fazer agora é trocar de roupa, botar o lookzinho da academia e treinar Quando eu voltar eu vou ter algumas coisinhas pra fazer, eu quero estudar e revisar alguns conteúdos da faculdade É isso então, bora lá escolher o look Tchau! 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 Hoje é dia de treino de perna, um treino geralzão mesmo, assim, tipo um leg day O meu treino atual só tem um treino de braço e um de perna geralzão Aí depois de 2 meses fazendo ele eu vou mudar São, assim, estratégias, coisas, enfim, que eu conversei e combinei com o instrutor da academia E hoje é o dia de leg Então vamos lá, que eu tenho muito sofrimento me esperando Bom, pra começar o treino eu geralmente faço mobilidade, principalmente no treino de perna São uns 3 exercícios de mobilidade, aqui eu só mostrei uns 2 pra vocês E eu basicamente treino durante 4 dias da semana Eu tento treinar na segunda, na terça, na quinta e na sexta A quarta geralmente é pra eu descansar Gente, aqui eu fui filmar essa cena do celular, caiu no chão Vocês não entendem o desespero que me deu na hora, mas no final não quebrou nada do celular, ainda bem Porque minha amiga que sempre grava minhas sininhas ainda não tinha chegado Mas depois ela chegou e me salvou pra filmar essa ceninha, só deu pra filmar uma Mas aqui são alguns dos exercícios que eu fiz nesse treino de perna geralzão Tô morta Nossa, que calor Cheguei do treino agora Gente, eu tô muito assurrada, eu tô morta, eu cansei, horrores Vou tomar um banho com água bem gelada E vou começar a estudar, quero estudar aqui fora na varanda Então, depois de voltar à academia e tomar meu banho, a primeira coisa que eu faço é preparar minha janta Porque nessa hora eu já tô morrendo de fome Geralmente eu janto um pãozinho com ovo, uma crepioca ou uma tapioca com ovo Eu tento sempre comer assim, um pouco mais leve e menos quantidade de comida durante a noite Principalmente nessa noite que eu ainda ia estudar Então se eu ainda vou estudar ou fazer alguma coisa produtiva, eu tento comer mais leve Porque se a gente come muito, acaba caindo, um pouco pesado E a gente fica com preguiça de fazer, de executar essas outras tarefas mais produtivas Que a gente quer fazer nesse período da noite Bom, então aqui eu fiz um sanduichinho de ovo com queijo E gente, justo quando eu fui sentar pra começar a comer, já que eu tava morta de fome Aparecia um bicho gigante voando pela sala E era impossível eu comer ali com aquele bicho voando na minha cabeça Então aí tá a saga minha tentando matar esse bicho E ele voando pra cima de mim toda vez que eu tentava matar ele Mas no final das contas eu consegui e lanchei a minha janta Agora eu vou estudar, então eu vou recolher todos os materiais que eu vou precisar pra estudar E eu vou levar lá pra varanda Meus materiais estão na mochila? Ah, eu vou levar a mochila mesmo Pra eu não carregar um milhão de coisas na mão A primeira coisa que eu vou fazer pra começar essa sessão de estudos É pegar as minhas anotações que eu fiz durante a aula Lê-las com calma Grifar coisas importantes e tudo isso E depois eu vou complementar esse meu estudo Lendo esse assunto que o professor deu no livro E daí eu também posso complementar as anotações com informações que eu vou achando aqui no livro Essas são algumas anotações que eu fiz durante as aulas Nessa primeira e segunda semana de aulas Só que o que acontece? Aqui vocês estão vendo que eu só escrevi tudo de preto E eu não destaquei as coisas mais importantes Então eu vou fazer isso agora na releitura dessas anotações, né? Revisando elas Música Música Eu uso a lapiseira pra fazer a anotação de dúvidas que eu tenho E deixar as dúvidas anotadas Essa é a caneta normal que eu uso pra escrever durante a aula Inclusive, eu tô apaixonada por essa caneta Ela superou muito minhas expectativas Ela é esferográfica da Pilot Essa caneta em gel rosa da Zebra Sarasa É pra fazer anotações extras importantes que precisam de destaque E esse marca-texto da Mildo Line era só pra destacar palavras importantes mesmo Bom, gente, é que eu tava justamente na parte de releitura das minhas anotações Fazendo uma leitura ativa Que é você circular as coisas mais importantes Grifar palavras-chave Esse tipo de coisa Depois de fazer essa leitura Eu peguei o livro Um livro que o professor tinha indicado, né? Pro estudo dessa matéria E eu fui lendo tudo que o professor tinha dado em sala de aula De forma mais aprofundada nesse livro E se por acaso eu achava que o livro continha alguma informação A mais importante que eu gostaria de ter lá no meu caderno Eu ia com uma caneta de outra cor E escrevia, né? Essas informações a mais Que eu acho que poderiam ser úteis para o meu estudo Ou para uma melhor compreensão dessa matéria O que eu acho que poderiam ser úteis para o meu estudo Uma coisa muito legal que vocês podem fazer depois do estudo Para fixar o assunto na cabeça É um mapa mental ou uma ficha resumindo tudo Eu fiz ali de lápis Mas depois eu vou passar a limpo Gente, terminei de estudar Eu acho que eu estudei cerca de uma hora Estou mortíssima da Silva Desacostumei É a primeira vez Na verdade é a segunda vez Desde quando as aulas começaram Que eu sintei assim para estudar Sabe? E tipo, eu estudei muito pouco Foi só uma hora Mas eu estou muito cansada Mas tudo bem É que depois das férias a gente se desacostuma Aí tem que voltar com o hábito Tem que se acostumar de novo aos poucos Mais uma hora tem que começar, né? Se você não começar Deixar para estudar perto da prova Depois de ter passado as férias todas e se estudar Aí você se lascou E eu estou com esse novo método de estudo Que eu acho que ele vai ser perfeito Para eu não acumular matéria, sabe? Eu acho que se eu fizer ele direitinho toda semana Eu vou aprender bastante Não vou acumular matéria Quando eu estiver perto da prova Eu vou conseguir ter um estudo muito mais aprofundado Para ter mais domínio, né? Para eu ter mais segurança Dos meus conhecimentos Na hora de fazer as provas E os trabalhos da faculdade Vocês estão escutando umas crianças gritando? Acho que deve ser aniversário de algum vizinho aqui Bom, agora é nove horas da noite Eu estou cansada Amanhã eu preciso acordar cedo Se tiver aula Porque eu nem sei se vai ter aula amanhã Porque aqui no estado Estava acontecendo umas confusões De queimar ônibus e tudo isso Aí a universidade suspendeu as aulas Eu não sei se vai ter aula amanhã ou não Então agora eu vou fazer minha skin care Me preparar para dormir porque eu estou com muito sono O caderno que eu uso na faculdade é o caderno studies Ele é um caderno de folhas reposicionáveis De linhas brancas Folhas bem grossinhas Para você usar várias canetas coloridas Sem ter problema de manchar E bom, gente, aqui eu também já comecei a fazer meu planejamento No meu planner para o dia seguinte Muito importante você fazer o planejamento do seu dia na noite anterior E o meu planner também é da mesma marca do caderno, né? Que é o caderno studies Então como vocês podem ver Ele também tem linhas brancas e tudo isso Ele também tem uma parte de folhas reposicionáveis E eu sou simplesmente apaixonada pela studies Lá no site deles vocês têm desconto com o meu cupom maleno E olha só como é bonita a capa Sério, eu sou apaixonada Fiz uma chamada de vídeo rapidinho com o meu namorado E agora eu vou fazer minha skin care para dormir Antes de tudo eu vou escovar os dentes A skin care já faz parte do meu ritualzinho da noite E assim, ter uma rotina na noite bem definida É muito importante Porque tu meio que já vai avisando o teu corpo Que você está se preparando para dormir Com isso, você mantendo um ritualzinho Essa rotina e repetindo ela todos os dias Fica mais fácil de você pegar no sono e dormir E fazer com que o teu corpo se acostume a dormir sempre naquele horário Para que você tenha boas horas de sono Então esse meu ritual de preparação antes de dormir É fazer skin care, escovar o dedo, botar pijama, ler e dormir Eu começo minha skin care lá no rosto Eu uso esse sabonete daqui Inclusive, eu fui para a dermatologista faz pouco tempo E eu estou fazendo uma nova skin care no meu rosto Hoje, especificamente na quarta-feira Eu passo uma argila no rosto Na minha skin care E eu faço ela duas vezes por semana Aí eu deixo o ar gelagindo por uns 20 minutinhos Ou se eu estou com preguiça de esperar muito Só até ela secar E daí eu tiro do rosto Se eu quero deixar por 20 minutinhos Eu tenho que ficar borrifando um pouco de água Porque faz mal deixar a argila seca por muito tempo no teu rosto Aqui vocês podem ver claramente que a argila está bem seca mesmo Ela já secou bem E faz mal deixar muito tempo a argila seca no rosto Então você tem duas opções Ou você borrifar água assim Deixa mais tempo Ou lava Eu vou lavar logo porque eu estou sem paciência Tá, mas eu não vou ficar aqui falando de skin care Vamos falar do que importa Vamos falar da rotina da noite Minha rotina da noite começa com a academia Porque durante a manhã e a tarde Geralmente eu trabalho ou eu tenho aula da faculdade Hoje que foi uma quarta-feira Eu não tive aula Mas eu fiz muitas coisas durante o dia Então treinar na academia É o meu momento de descanso mental Não físico Perfeito para eu conseguir recuperar as energias Para ter mais uma sessão de foco no meu dia Então eu gosto muito de estudar de noite, sabe? Mesmo que seja por pouco tempo Obviamente que de manhã cedo Eu vou ter muito mais tempo de foco e concentração Que de fato vai ser eficiente do que de noite Mas depois de treinar Eu consigo ainda aproveitar uma horinha Quase duas horinhas do dia Para estudar um pouco mais Que foi justamente o que eu fiz hoje Então eu treinei justamente Para ter esse descanso na mente E obviamente cuidar da minha saúde física E pronto, estudei Já consegui desacumular uma parte da matéria Já consegui adiantar algumas coisinhas Para facilitar a minha vida Isso é uma coisa muito importante De uma rotina estratégica Você saber usar o tempo a seu favor Você saber usar alguns link nos livros Para você adiantar alguma coisinha a outra Sabe? Que vai fazer muita diferença depois no futuro Depois de estudar Uma coisa muito importante É você planejar o seu dia seguinte Tipo, pelo menos Não precisa ser exatamente depois de estudar Mas fazer isso antes de dormir Porque tu vai dormir Já tendo em mente O que tu quer fazer no outro dia E quando tu acordar no outro dia Tu não vai ficar tipo Meio que viajando Assim, voando Pensando Ai, o que será que eu começo a fazer hoje? Como que eu começo o meu dia? Gente, eu hidratei o meu rosto Sotaque com um sérum hidratante Agora eu vou passar um lá assim no rosto As espinhas Então tipo, tu já vai acordar Sabendo o que tu vai fazer no dia Não vai perder tempo assim Pensando, raciocinando Não vai perder tempo fazendo as coisas devagar Tipo, tu já vai fazer tudo focada Rápido no tempo que tu precisa fazer Para tu conseguir cumprir Com as coisas que você estabeleceu Para você nesse dia Então planejar o teu dia seguinte Na noite anterior É uma coisa que me ajuda demais A ter dias mais produtivos Depois no dia seguinte Quando eu acordo Depois eu acho que assim Depois de tu ter a sessão de estudo E de planejar É interessante que tu tenha um momento assim De descanso mental Antes de dormir Ai, o que eu fiz? Eu conversei com meu pai Enquanto ele jantava Fiz uma ligação com meu namorado Conversei um pouco com ele também Agora estou fazendo minha skin care Enquanto eu converso com vocês Eu não conversasse para descansar Para desopilar, sabe? Eu acho que funciona super Terminei a skin care E agora eu vou botar meu pijama E vou ler antes de dormir O estado da escrivaninha Fica desse jeito Mas não tem problema Porque amanhã a gente arruma tudo E estuda aí Sabe aquelas pessoas Que sempre tem a escrivaninha bagunçada E quando quer usar a escrivaninha Joga o que está na escrivaninha Na cama E quando vai dormir de noite Joga o que está na cama Para a escrivaninha Essa sou eu todos os dias, tá? Não me julguem Eu sou organizada para algumas coisas Mas nem para tudo na minha vida E agora está na hora De jogar as coisas Na cama para a escrivaninha Para eu ir dormir logo Vou pegar esse shortinho Para dormir E eu acho que eu vou dormir Com uma blusa grandona Sabe? Eu não uso assim Pijama combinado Eu pego roupas aleatórias No meu armário Bom, uma das melhores coisas Que tu pode fazer Antes de dormir Para dar aquele soninho Ela é um livro Eu estou lendo agora Esse daqui Que é Mindset E a pior coisa Que tu pode fazer É ficar no celular Vendo TikTok Até bater o sono e dormir Porque primeiro Vai demorar Você vai dormir tarde Isso não vai dormir para você E lendo, gente É muito mais enriquecedor E produtivo E você vai pegar no sono Muito mais fácil Do que vendo vídeo no TikTok Ou conversando com alguém No WhatsApp Quando eu tinha o meu Kindle Era simplesmente perfeito Porque eu apagava Todas as luzes do meu quarto E ficava lendo Só com a luz do Kindle mesmo Que era bem baixinha E era perfeita para ler de noite Só que na minha viagem Da Argentina No final do ano Roubaram o meu Kindle Então agora eu estou lendo Com o livro mesmo Aí eu apago a luz E deixo só a luz Da Ring Light Assim Porque fica mais escurinho E bate o sono E eu não deixo a Ring Light Na minha cara, sabe? Eu deixo ela mais assim Para o lado E já tenho iluminação O suficiente Para eu ler Sem estar nessa claritude Entendeu? Porque eu gosto do escurinho Para bater o sono e dormir Gente Quem chegou até essa parte do vídeo Comenta aqui embaixo Cheguei para eu saber E eu espero muito Que vocês tenham gostado, tá? Por favor Não esqueçam de dar o like É muito importante E se vocês gostaram E querem receber mais vídeos Como esse Se inscrevam no canal E ativem o sininho, tá? Me sigam também no meu Instagram Malana.studies Para acompanhar minha rotina Bem mais de pertinho É isso Espero que tenham gostado do vídeo Um beijo para todos vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau